A busca de uma família por justiça. Há pouco mais de dois meses, a polícia procura por um homem acusado de matar a própria filha. Logo após sair da prisão em São Roque, no interior de São Paulo, a vítima, de 13 anos, havia denunciado o pai por abuso sexual. Horácio Nazareno Lucas já tinha sido condenado por estuprar a ex-cunhada. Com medo, a mãe e o irmão da adolescente mudaram a rotina e passaram a viver escondidos. Um olhar de choque. Uma mãe que ainda não chorou o suficiente. Tenho medo de dormir e não ver ele chegando, entendeu? Como aconteceu. Eu estava dormindo quando ele chegou. Então é uma tensão diária, sabe? Qualquer barulho, meu coração já acelera, eu penso que é ele. É um tormento, todo dia. O medo é de uma outra tragédia familiar. Ele prometeu matar mais gente, entendeu? Então eu tenho medo disso. E com certeza ele vai querer me matar. Ele não tem mais nada a perder, né? Eu não tenho mais paz, ninguém tem mais paz. Este é o foragido, Horácio Nazareno Lucas, ex-marido de Tamires, acusado de assassinar a própria filha. Ele já tinha sido condenado por estuprar a cunhada deficiente. Foi preso, mas saiu da cadeia. Só em setembro de 2017, Horácio Nazareno Lucas acabou condenado há oito anos pelo estupro da irmã deficiente de Tamires. A decisão ainda era da primeira instância. Esse crime se enquadra no artigo 217-A do Código Penal e é um crime de onda. Então isso chama muito a atenção à demora, à morosidade de um crime que levou sete anos de ter um desfecho processual em primeira instância. O que significa que o indivíduo acusado ainda tem a possibilidade de recurso, o que faz com que um processo desse pode durar mais de uma década. O Hoje em Dia procurou um jurista para entender as brechas deste caso, que repercutiu no Brasil inteiro e comoveu milhões de pessoas. Outro ponto que chama a atenção é o acusado ter permanecido em liberdade. Neste caso é um crime sexual, um crime hediondo, um crime grave, onde a regra da prática diz que esse indivíduo responderia preso. Esta é a regra. Neste caso eu não sei por que ele permaneceu solto e manteve-se solto. Em nota, na época, o Tribunal de Justiça disse que o réu não tinha antecedentes criminais, possuía endereço fixo e trabalhava. Por isso, a Justiça não considerou a prisão preventiva necessária. Horácio compareceu a todos os atos do processo, mas quando foi intimado para ter conhecimento da sentença, não estava no endereço informado para a Justiça e acabou detido por essa razão. Para a aplicação da lei penal, e no caso aí já havia uma sentença condenatória em primeiro grau, então havia uma necessidade de que esse indivíduo estivesse no local dos fatos, em sua residência, no momento em que ele não é encontrado, isso é motivo sim para a decretação de uma prisão preventiva com o requisito da aplicação da lei penal. Horácio Nazareno Lucas foi preso em junho de 2018. Alguns dias depois, a filha, Letícia, de 13 anos, teve coragem de denunciar o pai na escola, ao Conselho Tutelar. Ela dizia ser vítima de estupro. Ela me contou que foi desde o começo do ano de 2017 que ele começou a fazer isso. Só que ela tinha muito medo dele, né? Ela tinha muito medo de contar. E pelo que eu perguntei para ela, ele ficava assim, falando para ela que se ela contasse, que é ela que ia destruir a nossa família, você entendeu? Ele foi condenado a oito anos, então, com mais esse caso aí da filha, né? Eu achei que ele fosse ficar lá por um bom tempo, né? A defesa dele recorreu e o juiz reconsiderou que ele, de fato, morava no endereço inicialmente informado, portanto, poderia voltar à liberdade até o processo ser julgado em todas as instâncias. No processo em que ele estava preso, essa notícia deveria ter chego lá. Pois se chega esta notícia lá, muito provavelmente, este juiz não teria dado a liberdade a ele. Muito provavelmente. Pois o indivíduo que já tem uma acusação de um crime sexual contra uma deficiente, a sua filha o denuncia, se encoraja no momento em que esse indivíduo está preso. E essa informação não chega aos autos do processo, houve, eu entendo que houve uma falha aí da organização judiciária. Assim que saiu da prisão, Horácio procurou a família. Ele queria que a filha retirasse a denúncia. Só que aí ela falou que era verdade o que ela tinha falado, que ela não estava mentindo. Ela foi corajosa e falou isso na cara dele. Tive uma discussão com ele, ele começou, grudou na minha garganta, até a Letícia falou, não pai, não faz isso, né? Depois ele me deu um soco no nariz, que quebrou o meu nariz. Tamire saiu desesperada em busca de socorro. Saí correndo, nem pensei em mais nada, sabe? Saí correndo para pedir ajuda. Na minha cabeça eu precisava pedir ajuda, entendeu? Aí eu fui até um vizinho, aí eu peguei o celular dele e liguei para a polícia. Uma reflexão que cabe seria a proteção da mulher. Pois a filha dele, adolescente, fez uma denúncia no momento em que ele estava preso. E como esse indivíduo tem total liberdade de ir até a casa de sua ex-mulher, de sua filha, e cometer essa atrocidade? Esse indivíduo não tinha um monitoramento eletrônico, Esse indivíduo não tinha alguma medida cautelar que fizesse com que ele tivesse que ser mantido afastado da casa da suposta vítima que o denunciou? Então, a proteção à mulher, no caso aí, à mãe e à adolescente, restou deficiente. Pois a justiça tinha o dever de proteger essas mulheres. E quando as viaturas chegaram, já era tarde. Aí me deram a notícia que ela tinha falecido. Aí, na hora, eu não acreditava naquilo. Até na hora que eu vi ela ali no caixão, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. O filho caçula presenciou o crime. Ele também tem pesadelos, sabe? Durante a noite, outro dia mesmo, ele acordou falando que tinham matado todo mundo, né? E não queria dormir mais. Ele acabou com a nossa vida. Horácio Nazareno Lucas cometeu o crime no dia das eleições. Como estava fora do flagrante, ainda foi beneficiado pela lei eleitoral. Desde então, ele é procurado pela polícia. Alguém deve estar ajudando ele. Porque ninguém fica no mato dois meses, né? Tamires e o filho mudam de endereço a todo momento. Eu que estou presa, né? A família recebe ligações de que Horácio circula pela cidade. Mas a polícia não indica nenhum avanço nas investigações. Olha, está muito quieto. Ninguém falou mais nada. Ninguém fala mais nada. Você pergunta, eles não falam. Aí a gente fica nessa angústia de não saber o que está acontecendo também, entendeu? Um apelo de uma mãe que está com o coração partido. Eu tenho medo dele vir e acabar com tudo, né? Terminar o que ele começou. Muito controverso. É um caso que merece um estudo mais aprofundado. Todo caso que envolve um crime sexual é um caso de complexidade acentuada. E, nesse fato, são dois crimes sexuais. Até junho deste ano, o Brasil tinha mais de 7 mil foragidos da Justiça. Todos que já estiveram presos, mas fugiram. Ou beneficiados pelo regime semiaberto, que receberam autorização judicial para deixar a cadeia e nunca mais retornaram. No Brasil, se prende muito, mas se prende mal. Muitas pessoas estão presas por questões insignificantes. E existem pessoas que cometeram crimes graves que estão soltas, que necessariamente deveriam estar presas. Criminosos beneficiados pela própria lei, numa dinâmica que tenta contornar a superlotação carcerária. Tanto é que dados de reincidência criminal apontam índices de 80% de reincidência. Ou seja, 80% dos indivíduos que um dia cometeram um crime, voltam a cometer um segundo crime. Este dado aponta que a reincidência é a regra. A mesma Justiça que soltou, agora tem dificuldade para encontrar um já condenado e também acusado de matar a filha. As leis têm que mudar, porque a Letícia não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e nem vai ser a última, né? Infelizmente. Eu espero que a Justiça não erre de novo e que se prender ele, que ele fique lá o resto da vida. E que não soltem mais ele, porque ele é uma ameaça aqui. Até que Horácio Nazareno Lucas seja preso, quem paga a pena são as vítimas, que deixam de ter liberdade graças à impunidade. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.